Vou voltar agora, vou chamar agora o nosso querido, o nosso repórter, o X da Notícia, o nosso querido Ivan Lemos, porque o repórter Ivan Lemos está agora ao vivo, nesse momento, no bairro do Clima Bom, onde um corpo de uma mulher foi encontrado dentro de casa. E a gente quer saber quais as informações que o Ivan tem sobre esse caso, desse corpo que foi encontrado. Isso tem muito tempo, quem foi que encontrou esse corpo? Foi a população que chamou a polícia, Ivan? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. Esse corpo foi encontrado agora há pouco pela filha da vítima. Ela disse que estava sentindo falta da mãe desde ontem, não conseguia falar com a mãe, e veio até essa vila que fica aqui na rua Ivaldo Ferino, no bairro do Clima Bom, onde a mãe morava. A mãe, Patrícia Braz, de 54 anos, ela se mudou para cá há apenas três dias. A filha diz que ela é paciente oncológica, ela tinha câncer, e estava encontrada morta aqui dentro de uma casa nessa vila. A filha me contou que quando chegou, pediu para uma pessoa que cuida aqui dessa vila, abrir a casa, e quando abriu a casa, encontrou a mãe toda ensanguentada no chão. Essa mãe estava com marcas de arma branca, o que tudo indica. E segundo os policiais, eu conversei aqui, que olharam brevemente esse cenário de crime, ela pode ter entrado em luta com a pessoa. A filha me contou também que apesar de ter se mudado para cá há três dias, a mãe não conhecia pessoas aqui, não conhecia ninguém aqui nessa área. Ela morava perto da filha e se mudou para cá recentemente. No local, duas televisões e um aparelho celular teriam sido levados daqui da casa da Patrícia Braz. Eu conversei rapidamente com a filha da Patrícia, vamos ver o que ela disse na entrevista. Há três dias que a minha mãe se mudou para cá. Aí fizeram isso com a minha mãe, eu não sei por que fizeram isso com a minha mãe. Minha mãe tinha câncer, estava morando lá perto da minha casa, aí a senhora vendeu a casa onde ela morava, ela veio morar aqui. Eu estive ontem aqui desde sexta-feira que a minha mãe se mudou. Quando eu estive aqui ontem, não consegui falar com ela desde ontem, porque eu não vejo a minha mãe. Quando eu vim hoje, a minha mãe, o rapaz abriu a porta, o dono daí, e fizeram isso com a minha mãe, moça. Ela estava ensanguentada? A minha mãe estava ensanguentada. Eu vi logo, quando eu vi um bocado de sangue, não era uma queda, não era. Aí os rapazes vinham e disseram que era um latrocínio, que tinha roubado a minha mãe, tinha matado ela de faca, arma branca, mataram a minha mãe. Você falou que levaram a televisão e o celular? Levaram as duas televisões e o celular dela. Não sei se levaram dinheiro, não sei se levaram nada, moça. Eu só queria que deixasse a minha mãe viva. Ela morava perto de você e se mudou para cá recentemente? Foi em três dias que a minha mãe se mudou para cá. Três dias. É isso, a filha, esse é o relato da filha, que obviamente preferia qualquer coisa a perder. A mãe que se mudou para essa casa aqui tem três dias, apenas três dias. E além disso, era uma paciente oncológica. Ela tinha um câncer na cabeça, segundo a filha. Ela contou que pelo menos duas televisões e um aparelho celular foram levados. A polícia militar está aqui no local fazendo a guarda do local do crime, do cenário do crime. A perícia ainda não chegou. A previsão de que a perícia chegue nos próximos minutos para poder identificar de fato o que aconteceu nesta casa. Se foi realmente um latrocínio, se foi um crime premeditado. A polícia civil é que vai investigar agora esse caso aqui, que aconteceu nessa casa aqui na rua Ivaldo Zeferino, no bairro do Clima Bom. A vítima, portanto, Patrícia Braz, de 54 anos, que tinha se mudado para cá há três dias e era paciente oncológica. Ela tinha câncer. Wilson, eu volto com você.